Bom, boa tarde, senhor presidente, boa tarde, caros colegas que aqui presentes estão, boa tarde, o público nos visita em plenário, boa tarde, você aí de casa que nos acompanha pela TV Câmara, NET Câmara, TV Candidese, nas nossas redes sociais, um boa tarde a todos. Quero mandar um boa tarde em especial ao meu amigo Wesley Jarbas, né, que hoje, como diz a Ana, fica mais experiente, que Jesus possa iluminar muito um cara da igreja, um cara bom, que Jesus possa lhe dar muito discernimento, saúde, irmãozinho. Senhor presidente, eu inicio meu pronunciamento de hoje, mandando um recado para o setor de comunicação da Prefeitura Municipal de Vinópolis, e deixando também um alerta para todos os meus colegas aqui presentes, meus colegas vereadores. A emenda impositiva que nós vereadores indicamos é um direito constitucional, então a Prefeitura cumpre o que o vereador solicita, atendendo o anseio da população. As emendas que indiquei para o ano de 2022 foram muito bem pensadas e elaboradas, para atender todos os segmentos possíveis. Então, o mínimo que vocês poderiam fazer e reconhecer para dar publicidade a essas nossas indicações, mas infelizmente não é o que está acontecendo. A gente fica um pouco indignado aqui, eu quero ler a matéria, só para o pessoal de casa entender. Semas celebra termo de fomento com a Vila de Nazaré. A Prefeitura de Divinópolis, por parte da Secretaria Municipal de Assistência Social, Semas, celebrou o termo de fomento com a Vila de Nazaré. Serão repassados à entidade o valor de R$ 20 mil. A iniciativa entrou em vigor no sábado, dia 11 do 6, e tem como objetivo custear as despesas para manutenção de serviços de convênio e fortalecimento de vínculos da Vila de Nazaré e reestruturação da sala de informática para insensão e inclusão digital. A vingência da parceria será de nove meses. Emendas parlamentares, Claudinei Cunha Silva, R$ 10 mil, Wesley Jarbas de Oliveira, R$ 10 mil. Para começar, vamos lá. Se você perguntar a cada 10 de Vinopolitano, Claudinei Cunha da Silva, ninguém vai saber, porque o meu nome até em campanha foi Neiburg. E tem muito orgulho de se falar assim, Neiburg do Maria Helena, igual a Ana fala, Ana Paula do Quinti, Neiburg do Maria Helena. Só para começar. Então, já registrar isso aí. A gente, eu acho assim que a indicação é da gente, a gente tem que ser, não estou aqui para fazer política não, mas a gente tem que ser mais valorizado, porque o destaque inteiro ficou para quem? Ficou para o SEMAS. Porque se você perguntar aí, Claudinei Cunha, ninguém conhece. O Wesley Jarbas ainda segue o nome dele, tem o Wesley Jarbas de Oliveira. Então, a gente tem que dar a César o que é de César, mas tem que respeitar a gente, respeitar essa casa. Destacar os vereadores que fizeram as emendas. Pois citaram o nome da forma que foi citado, eu achei que ficou ruim. A mesma coisa se colocar a Sena Paula Freitas. Eu achei ruim. Não gostei do que foi dito, não gostei mesmo. E vou mais longe ainda, da forma que foi feita, eu vou ser muito sincero, que muitas vezes eu subi aqui e defendi, defendi essa própria, defendi o próprio executivo, a prefeitura, mas, às vezes, coisas que eu não achava interessantes, mas eu sigo as notícias da cidade. A publicação que foi feita no site, Divinil, onde eu sempre cobrei muita coisa deles aqui, a publicação que foi, valorizou e mostrou muito mais o reconhecimento dos vereadores que indicaram isso, do que a própria comunicação da prefeitura. Então, eu estou aqui porque a gente está aqui em prol do povo, fazer o trabalho do povo, mas para o povo, a gente tem que mostrar também que a gente está trabalhando, não só a prefeitura, não só lá, porque se não tivesse a indicação desse vereador, não tinha a emenda, a indicação foi nossa. Então, o recado está dado, é igual eu falei um monte de vezes e vou repetir, vamos fazer direito, vamos fazer uma parceria entre o legislativo e o executivo, vamos mostrar que tem parceria entre o executivo e o legislativo, essa casa tem parceria, mas do jeito que está aí, do jeito que foi dito, do jeito que foi dito nessa matéria da prefeitura, não existiu parceria não, porque Claudinei Cunha quase ninguém conhece, então está o recado, o recado está dado. No rastro da fala, mudando de assunto, senhor presidente, no rastro da fala do meu amigo Yudia Guiar, eu quero mostrar aqui minha indignação também, que eu estou com essa regulação do Estado aí, esse susfasque, eu sempre falo aqui, o susfasque de faça não tem nada, que não resolve nada, infelizmente eles estão de brincadeira com o povo divinopolitano, não tem condição o que está acontecendo na UPA, a UPA superlotada, para vocês terem noção, o boletim diário da UPA hoje, hoje fala que a da superlotação, são 55 vagas existentes, são 64 pacientes lá internados, fora os que estão esperando, aguardando lá fora, esperando vaga, fora o pessoal que está aguardando em casa, há mais de 90 dias, presta atenção, 90 dias, mais de 90 dias, uma cirurgia ortopédica, a gente fica indignado, porque é vergonhoso o que está acontecendo, eu acho assim, que nos últimos dias, eu não sei o que o senhor Júlio Barata, o doutor Cláudio está esperando, talvez estão esperando morrer mais gente, porque no último final de semana, se eu não me engano, foi 4 mortes, foi 4 mortes no último final de semana, vocês estão esperando morrer mais gente, para tomar uma providência maior? Porque eu vou falar para vocês uma coisa, o Will de Aguiar, ele veio aqui e falou uma coisa certa, vocês não podem proibir a gente de ir lá, não, a nossa parte nós estamos fazendo, o Will de Aguiar está fazendo, eu estou fazendo, a Câmara Municipal e o Executivo estão buscando fazer a sua parte também, prova disso, gente, que é o ontem, nós autorizamos o prefeito a utilizar os 800 mil reais que foram devolvidos pela Câmara para comprar novos leitos, é um conjunto entre Executivo e Legislativo, mas eu vou avisar de uma vez isso, só para amenizar, porque daqui a pouco vai estar super lotado de novo, não adianta nada, não adianta nada fazer isso aí tudo, se a regulação não funciona, se essa regulação, esse trem desordenado, aí que eu pergunto, cadê o tal do Júlio Barata? Dr. Cláudio, o senhor, a gente sabe que é difícil, o senhor é o médico, mas o senhor é o chefe, pelo que me passaram aqui, que eu vou ter ele aqui, o senhor Júlio Barata é o superintendente regional de saúde, e o senhor, Dr. Cláudio, é o chefe de regulação, então eu tenho cobrado o senhor dos dois, tenho cobrado seis dois, então que o senhor, Dr. Cláudio, o senhor firma isso, levanta da sua cadeira também, porque o senhor vira um inseticida e vai para cima do tal do Júlio Barata, pelo amor de Deus, o senhor vira inseticida e vai para cima do Barata, ter um tem cobrado o outro, para até chegar no malvadão lá em cima, para chegar lá e cobrar do malvadão lá em cima, esse outro mentiroso também que vai estar aqui amanhã, esse cidadão aí que só vem aqui de quatro em quatro anos, infelizmente, enganou o povo, me enganou, porque eu também votei em vossa senhoria, senhor governador Zema, malvadão, mentiroso, porque o senhor enganou o povo e vem amanhã querer enganar de novo, o senhor fez o povo de bobo, principalmente com o hospital regional, e mais uma vez eu falo, pode procurar minhas redes sociais, eu nunca entrei lá, muito menos para fazer política, mas eu sempre subi aqui nesse tribunal para cobrar do senhor, para acabar, porque tudo que o senhor pediu a gente fez, até para a reversão aí do documento que nós votamos aqui, nós votamos para reverter para o senhor aí, e o que o senhor fez? Nada. E vou mais longe, e amanhã pessoal, morador de Vinópolis, gente que acompanha, já que o malvadão e mentiroso vai estar aqui amanhã, amanhã vocês vão no rastro dele, e vê qual que é a turma de puxa saco que vai estar andando lá dele, que é daqui, vocês vão ver esses bandos de puxa saco aqui, que vai puxa saco dele aí, sabe para quê? Para te enganar de novo, para te enganar de novo, para te fazer você de bobo. Então, acredite quem quiser, porque infelizmente, infelizmente o que está acontecendo em Divinópolis, na saúde, a superlotação da UPA é isso, é essa regulação que não funciona, é o doutor Cláudio que não é um inseticido em cima do barata, é o governo malvadão que só mente para o povo, porque o slogan dele é esse, o governo que mais investiu em saúde, só investiu em saúde aonde? Deve ter sido em Araxá, né? Igual o senhor colocou a empresa lá com mais de 1.300 funcionários, porque aqui em Divinópolis não investiu nada não, mentiroso, aqui em Divinópolis não investiu nada não, aqui em Divinópolis só vem para namorar, para caçar voto e enganar o povo, e tem um bando de puxa saco e vai atrás do senhor lá amanhã. Muito obrigado pela apresentação da palavra, senhor presidente, que eu tinha para hoje. Obrigado, vereador.